Igual o boy mesmo, o boy tá comigo a... Trampa comigo. Tipo, depois o Brunel era meu produtor, tá ligado? Tipo, pessoal, aí ele foi pro produtor mesmo de geral. E ele ficou como pessoal. Era um moleque que era irmão do meu parceiro, tá ligado? Que faleceu. E tipo assim, moleque bom, desde criança. Por quê? Porque o irmão dele já destruiu ele da hora. Só que tá ligado, na quebrada você não tem muita oportunidade. Na minha quebrada não tinha, irmão, porque minha quebrada é... É, parça, o bagulho é boqueta de verdade, irmão. Barracão de uma agora tá evoluído, parça. E você é maior breque, deve ter tomado vários enquadros, né, irmão? Muitos, irmão. Muitos. Na época dos proibidões, os caras falavam que até aqui minha cabeça tava a prêmio. Mentira. Os polícias falaram pro cê, então ele sabia dos seus sons? Ah, sabia, né, irmão? Como não sabe? As polícias falaram, mano. As polícias me pegou. E você quase não tem tatuagem, né? É, nem sei que tem tatuagem. Na barriga, deixa eu ver na barriga. Na barriga é mó chave, cuzão. Caralho, eu não tenho coragem de fazer isso, mas se eu tivesse, eu faria. Cadê? Na barriga e nas costas. Aí, viado, ó como o homem é. É várias, né? Nossa senhora. Aí, ó, tá uma... Mais chave. Caralho, é o caminho dos... Ó, nossa, mano. Tá de... Dezenove horas, de uma vez só. De quê? Dezenove horas? De uma vez só. Passou a pomadinha? É, das costas, não. Aff, velho. Das costas eu fiz com o nome chamado Fabrício Galdino, irmão. Fabrício Galdino, mano. Sai da praia, né? Nossa, mano, 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 é... Parça, papo reto. Você que gosta de tatuagem, mano, é... Eu gosto, mas eu odeio dor. Mas falar pra você, irmão. Eu também, mano. Depois dessa das... Eu sempre ficava com essa parada, caralho. Traumatizado. Pô, mano, essa daqui, depois dessa eu não vou pá mais. Eu fiz umas costas que eu traumatizei, me deu febre. Parça. Tremi na maca, viado. Imagina eu, 19 horas, quando eu chegava em casa, assim, ó. Minha mãe olhava pra mim, porque minha mãe, parça, odeia essas paradas. Você tava branco. Minha mãe olhava pra mim, assim, ó. Febre interna, viado, assim, ó. Você é louco, mano. Febre interna, assim, tá ligado, parça? Você é louco. 19 horas, tá atuando. É autético. Aí minha mãe olhava pra mim, assim. Filho, por que você faz isso, filho? Estilo. Eu falo, filho. Não faz isso. Tatuagem, só mãe da igreja, né? Não gosta, né? Filho, como que eu vou te levar no meu ministério? Parça, imagina. Uma febre, mano, uma febre interna e a boca não parava de bater o queixo aqui, ó. Se tremendo. Arrependido, mas falava, mano, porque eu penso assim, tatuagem é o seguinte, irmão. Se você falasse, ó, vou fazer um pedacinho depois, eu faço, você não vai fazer depois. Eu, pelo menos, eu não consegui. Eu tô dois anos pra terminar as costas, eu não vou nunca. Você entendeu, parceiro? Então, quando eu vou, eu já vou, tipo assim, ó. Comadinha. Preparado. Não, vai ser. Nem isso, vai. Não quero. Não vai, deixa quieto. Vai segurando. O igão tem uma nas costas, parece uma cama duplex nas costas. Eu vou tatuar isso. Desculpa. E eu não sei como que ele fez isso também. Nossa. Coragem absoluta. Dois tatuadores. Sabe quanto foi tatuador aqui? Cinco. Que isso, meu irmão? Tu, o que que era? Um muro grafitado? Foi a empresa toda do brother, irmão. Os caras tudo. Tchau.